e aí E aí E aí E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo já gravei dois videozão pra vocês, estamos voltando com tudo hein ó, vamos que vamos velho, tô empolgado né, onde eu tomar esse canal aí voltar a crescer, voltar a publicar vídeos, voltar a viver, né tá, osso hoje é sabadão agora são nove e cinquenta e três Tô indo pra minha terceira entrega aqui agora Graças a Deus Hoje o tempo tá nublado, ó, se liga Nubladaço, né É raro acontecer isso aqui na Califórnia, né Aí eu aproveitei e vou gravar um vlogzão pra vocês aqui Nada demais Falar de alguns tópicos aí Que vieram na minha cabeça Um deles é sobre essa onda aí, né De... Mano, tá tendo muito emprego aqui Ninguém quer trabalhar, velho Vários restaurantes, vários lugares que eu vou Tá precisando de ajuda Mas... Simplesmente a galera não quer trabalhar, velho Não sei o que tá acontecendo, não Vou falar disso aí um pouquinho, tá bom De o que for acontecendo durante o dia, beleza Mas antes, se você não é inscrito ainda Se inscreve aí no canal pra você não perder os próximos conteúdos, tá bom Que eu sempre trago coisa interessante aqui nos Estados Unidos Então se você gosta desse tipo de conteúdo Se inscreve aí, deixa o seu like Se você gostar, ativa o sininho, mano É importante pra você não perder os próximos, beleza E é isso aí, vamos que vamos hoje Estamos aqui em Coreia Town Meu bairro, que bairro que eu moro, né Não meu bairro, né Quem der, eu tivesse um bairro inteiro Mas o bairro onde eu moro, vou pegar aqui nesse Jamba Juice Bom, nesse restaurante aqui, mano Nossa, demorou pra caramba, velho A menina tá trampando sozinha ali Só tinha três pessoas só na minha frente, tá ligado? Mas, nossa, mano, é muito osso Você vai buscar, logo acaba demorando Porque não tem trabalhador, velho Acho que isso deve até desmotivar eles Porque, mano, a menina tava numa lerdeza ali, velho Esse aqui não tava com vontade de trabalhar, não Tá louco Mas vamos lá, né Nossa, que demorou, velho Fiquei dez minutos esperando ali pra pegar Um smoothie E um pãozinho, velho, ali Com queijo e sausage Ah, doido, mano Tá esquentando agora o tempo Parou de garoar Os caras fazendo retorno aqui Vamos lá, dez minutos pra entregar isso aqui Já não valeu a pena, ó Vou chegar lá dez e vinte e cinco pra entregar Já foi a meia hora das dez horas já Era pra estar no segundo pedido já indo buscar Essa igreja aqui no centro de LA e paga um pau, velho Eu acho que isso não era uma igreja antigamente, velho Olha os detalhes do bagulho, mano Muito louco A arquitetura aqui não volta mais Antes era da hora Hoje em dia é tudo reto Koreatá é assim, gente, ó Tudo coreano, velho Os caras tão nem aí Esse aqui ainda tem uns Tem a legenda ali em inglês, né Mas tem uns lugares que não tem nada Os caras colocam tudo em coreano E é só pra eles, velho Então aqui nos Estados Unidos tá bizarro, cara Tem emprego pra tudo lado aqui Mas a galera não quer trabalhar, velho Não sei quantos que eles estavam recebendo lá do auxílio, né Se já acabou Acho que tá pra acabar, na verdade Todo lugar que você vai É uma lerdeza do atendimento Porque a falta de funcionário, velho Não tem o que fazer Não tem nem como você reclamar, né Dá até dó, mano Porque, tipo, os caras tão trabalhando sozinho lá, velho Acho que deve dar até Acho que os caras perdem até o ânimo de trabalhar Porque você tem que trabalhar por dois, três Por isso que acho que é Uma coisa emenda na outra, né Aí vai ficando só pior Se não tá doido Quem quer morar no trailer aí, ó Morar nos trailers aqui é só os mendigos, mano Galera que faz vídeo mostrando Morando em trailer aqui Mano, não sei no estado deles, velho Mas aqui na Califórnia, aqui Onde eu morava lá Era só mendigo, só, velho Parece que lá nem tinha tanto, né Aqui tem mais É pra isso A pessoa vai fazer um U-Tour Não sai fazer um U-Tour Estamos chegando aqui pra nossa entrega já Graças a Deus Nossa, demorou muito isso aqui, velho Muito A gente vai ter cancelado, na verdade Por ficar lá esperando a menina fazer Tá doido A gente vai ter cancelado, né 755 aqui a gente bota aí tira uma fotinha sai vazado sai vazado porque tem dia inteiro ainda pra trabalhar peguei uma ordem de 15 pra entregar perto da placa de Hollywood rolézinho mas 15 vale a pena né lá no morro do Dendê vou colocar aqui pra vocês verem esse bairro que eu tô aqui já é Hollywood eu estava Silver Lake que é um bairro que só tem gente fresca não é mano você olha pras pessoas assim parece com as pessoas de nariz empinado tipo você é um povo esquisito que mora lá você vai atravessar ou não vai né não é que dá pra ficar esperando pra sempre aqui atravessa muita gente aqui na Califórnia acho que nos outros estados também lá em New Jersey também mas aqui o povo recepeita mais essa placa aí de pedestre sabe quando tem a placa amarelinha ali você tem que parar pro pedestre atravessar subir a pé de novo apesar das pessoas parecerem nariz empinado e meio raso as pessoas aqui são muito bonitas nossa padrão daqui de beleza é totalmente diferente parece que todo mundo é modelo aqui tirando eu lógico essa rua que eu estou subindo aqui é a melhor rua pra você ver a placa de Hollywood não sei se vai dar pra ver aí da Gros Pro mas está ali na frente já se você for vir pra cá um dia passear quiser tirar umas fotos pá essa rua aqui é a melhor que tem pra você tirar foto chama Beachwood Drive ali pra cima só tem umas ruinhas estreitas parece favela só que com as casas bonitas vocês vão ver daqui a pouco a gente chega lá lá no morro lá que a gente vai entregar mas como diz o Roger vem comigo vamos subindo aqui o morro e olha o padrão dessas casas aqui aqui na Califórnia é esquisito porque tem casas que parece que é da Alemanha aí você vai em outro lugar parece que é da Grécia é tudo misturado aqui a arquitetura a influência de todos os lugares do mundo ai minha filha está desfilando se é no Brasil a gente vê que está vindo o carro a gente não fica enrolando ali a assessora que parece que desfila na frente do carro não se toca porque a gente quer passar e está esperando só ela passar sei lá no Brasil eu sempre vejo as pessoas dando uma corridinha para não ficar atrapalhando aqui não o povo está nem aí e aqui começou já já está mais estreita a rua nossa está bem mais úmido aqui eita vem correndo vem cacete sabe que passa a carro que o povo desce que nem os malucos tem que virar aqui na LED watch 3323 nossa ali é o placor bem na frente o morro do dendê é ruim de invadir quem deram o morro do dendê fosse assim falou aí olha o trampão que cortou na árvore esse blen blen aqui é o é o meu amuleto aqui que a Leila me deu no gatinho que tem esse guiso eita passei em cima do que aí gente tá chegando já graças a Deus a gente fica sumindo esses morros não vou parar aqui porque ali já está muito estreito até porque a casa é aqui na frente é essa porta Hey, I just left your food at your front door, ok? Thank you, sir. Have a nice day. Thank you, you too. Bye. Isso aí. Quando a pessoa dá um tipizão assim, a gente dá até uma moral, tá ligado? Quando o tip é pouquinho, eu só largo lá e vou embora. Tem uns lugares que a gente pega, assim, que é só uma janelinha. Nossa, aqui é só uma janelinha só. Eles pedem pra confirmar porque tem muita gente que pega comida e leva pra casa, tá ligado? Tem uns drivers idiotas que fazem isso, acaba com o trampo. Vai. Nossa, aqui é muito perto É ali atrás desse prédio branco No fundo Os problemas da Califórnia É esse aqui, que já devem ter visto Tem muito morador de rua Acho que é pelo Costo de vida aqui ser alto Tem muito morador de rua Tem gente que entra nas drogas aí Acaba perdendo tudo E aí acaba indo para as ruas Whitley Terrace Número 6820, lá para frente Bom, é assim quando a pessoa já vem buscar ali, né? Também é um susto, o cara já estava ali Mano, aqui estava passando uns 30 mil carros de polícia agora Aqui em Heleia é tenso, mano Polícia, bombeiro, ambulância, tudo da hora Fora os helicópteros também, né? Parece o Águia lá em São Paulo, velho Direto helicóptero aqui Nossa, mas outro dia, mano Nossa, eu fiquei assustado, hein? Eu estava aqui nessa rua mesmo Aqui na Sunset Boulevard Aqui no... Andando aqui na... Andando aqui de boas, né? Levando a comida dos outros aqui E do nada vem uma perseguição na minha frente, tá ligado? O carro maluco veio com a... Nem lembro que carro que era Acho que era uma Dodge Daquelas grandes Dodge Ah, lá, mais polícia ali Tá A Dodge SUV Na contramão, tá ligado? Mano, é quase moído o coração, velho Caraca, já passou uns... Uns sete carros de polícia aqui Sem brincadeira, velho É que eu não estava gravando Eu resolvi gravar Porque não parava de passar os carros Enfim, nossa Quase bateu em mim aquele SUV lá aquele dia, mano Meu coração saiu pela boca, velho E era SUV na contramão E depois veio a sete polícia atrás também, velho Tipo GTA, tá ligado? Isso aqui é a cidade do GTA mesmo, velho Cada coisa que acontece aqui está louco Nossa, e tá com a maior cara de chuva, velho Não sei se vai chover Porque tem vezes que fica com essa cara assim Nem chove, né? Mas tá com a maior cara assim Deu um tempo sim, velho Vou entregar no hotel agora Que eu odeio entregar lá, na verdade, né? Eu só pego quando a ordem é boa Que nem essa aqui tá pagando 12 dólares, né? Foi rapidinho pra chegar O problema não é nem entregar no hotel Porque é só deixar na portaria O problema é o trânsito pra chegar ali no hotel, velho Nossa, olha isso aqui, mano Hoje é sábado ainda, nossa Aí pra entrar Tem um farol ali que demora pra caramba E depois pra sair também, nossa Só por Deus mesmo Aqui de noite eu nem venho Porque, nossa, de noite é muito pior Essa aqui é a Avenida Highland Ali embaixo já é a Calçada da Fama Já E tem o Teatro Dolby Onde tem os Oscars, sabe? Fica bem na frente, hein? Bem difícil de Entrar aqui O problema é o trânsito, velho Nossa É esse hotel aqui, ó Tem os anjos caídos ali Aquele ali, ó O prédio do banco Do GTA ali Quando você faz a Heist do banco É esse daí que é o banco É a última Heist Quer dizer, nem a última mais, né? Mas quando começou o GTA A Heist era ali Que ele é tenso, velho Vamos parar lá Vou parar aqui Porque lá eu já sei que vai ser osso A gente bota a comida ali em cima do balcão do lobby e já era, tá ligado? É a pessoa que vem a buscar Esse hotel aqui não deve ser muito barato não, velho Que eu só vejo gente rica aqui, só Fica bem no coração da... Ih, tocou de novo Meio no coração da Calçada da Fama Acho que aqui mais do que em qualquer outro lugar dos Estados Unidos tem propaganda pra caramba de série, filme Aí, só esse quarteirão aqui, tudo da The Crown da Netflix Aqui em nossas paradas turísticas Aqui fica o estúdio da Paramount 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 Pictures Aqui, até o logo dela aqui, ó Aqui que a ilusão acontece Opa, os sonhos acontecem Passar bem na frente do portão Eu já entreguei aqui, já Mas eu não cheguei a entrar lá dentro não Entreguei só no portão, só Olha as propagandas aqui, ó Aí o portão principal Acho que esse aqui é o portão principal, né? Da Melújo E é grandão, velho Vai até outra esquina, ó Tem aquela casona ali Que faz parte também Aí, ó Aqui também faz parte Olha os equipamentos ali de filmagem Gigante Gigante Ali tem outro estúdio Rayleigh Studio Deve ser estúdio menor Tem um monte de estúdio aqui em volta aqui, mano Isso aí, galerinha Duas horas da tarde já Acho que essa daqui vai ser Minha última entrega aqui do primeiro turno, né? Porque a gente trabalha de noite também, né? No segundo turno Só ficou neblina aqui, mas não choveu, né? Como normalmente acontece aqui, né? Só faz neblina e não chove Chuva em Los Angeles é raridade, mano Vou entregar essa daqui lá nos Cafunó do Judas Tomara que dei um tip bom Mas não vou contar muito com isso, não Nossa, vinte e três minutos, mano O que tá acontecendo hoje que as corridas estão demorando tanto? Acho que eu tô errando a mão nas corridas, hein? Olha isso, vinte e... Nossa, velho Por que eu peguei essa corrida, gente? É maluco Ai, ai, ai Mas a vontade mesmo era de ir embora Mas depois disso daqui eu vou embora E o bagulho que aconteceu agora há pouco, mano Eu tava de boa parado ali no farol, né? Aí do nada eu escuto Nero Meira Aí eu olho assim O brasileiro ali, tipo No Honda Civic Eu esqueci o nome dele Acho que Thiago agora Não vou lembrar, mano O cara mó bacana, velho Morava em San Diego E tá morando agora em LA Por causa de mim Segundo ele, né? Falei, caramba, gente Falou que o pai dele é fanzaço, meu Ou assim Se o senhor estiver assistindo aí Um abraço E pra você também Acho que é Thiago, né? Se não é Thiago, me desculpa Porque a minha memória é uma bosta Pra isso, mas Igual eu falei Me chama depois no Instagram, mano Eu gosto de conversar com a galera Tinha dito que aquela era a última, né? Acabei pegando essa pizza gigantesca aqui Pra levar Só porque era caminho de casa Mas acabou aqui Eu tive que esperar uns 10 minutos Ficar pronta, né? Nossa, tá na raiva Eu nunca consigo parar na hora Que eu tenho que parar Porque eu fico insistindo Em pegar as ordens Na hora que eu tenho que ir Pra casa almoçar, velho Mas essa aqui é a última da tarde Nossa Fome O mal de você fazer delivery é isso, né? Você carrega comida o dia inteiro Fica morrendo de fome o dia inteiro Vontade de mijar o dia inteiro Nossa, velho Cruel Nossa, o céu está chegando O céu está chegando É ali, ó Engraçado que dentro dessas casas aí tudo vazio, velho Entrei ali na porta e não tem um móvel na casa, velho Casa vazia, velho Diferente de casa de pobre, né? Que tem um monte de coisa Não tem espaço pra colocar as coisas Agora vamos pegar o KFZzinho Pra ser a mistura Depois almoçar, mano Nossa Tô muito fome Varado de fome Agora sim, peguei meu KFZ aqui A bateria da bosta da GoPro resolveu dar pau Bem na hora que eu ia gravar ali no drive-thru Mas beleza, né? Vou pra casa comer agora Nossa, tô... Tô cagar de fome Então É isso aí Estou chegando em casa agora Vou almoçar E é... Isso é tudo por esse vídeo, galera Obrigadão por você assistir aí Espero que você tenha gostado Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito ainda Ative o sininho pra você não perder os próximos E é isso Bora comer e descansar Vou ficando por aqui Eu sou o Neiru Tchau Um beijo no próximo vídeo Tchau